Secretário-Geral do Partido Freteling, Maria Alcântara, que a liderança na BCU com a governação tem que servir o povo, que a gente tem que servir o povo. E a outra é o Timor, quarta-feira. Na Rússia, a conferência da imprensa, na Bela Rússia, o secretário-geral do Partido Frente Revolucionário Timor-Leste Independente, Maria Alcântara, que a gente tem que fazer a visão na ação política, que é o assunto do interesse nacional. E a conferência da imprensa, né? Secretário-Geral do Partido Frente Revolucionário Timor-Leste Independente, que a gente tem que fazer o objetivo de servir o povo, onde a gente tem que fazer o povo, que a gente tem que fazer o povo. Para a Bela Ramutu, a Tec e Barro, a Dia, a Saíra, a Muguita, a Tec e a Dia. Hari e Fon, a Saíra, a Muguita, a Tec e a Ari. Ramete, a Saíra, a Muguita, a Tec e Ramete. Raburas, a Saíra, a Muguita, a Tec e Raburas. E a Bela de Moruleste Toma, a Saíra, a Muguita, a Tec e Rabela. A Muguita, a Tec e Rabela. E que é combater a pobreza e a realização da pobreza. Maria Alcatiria afirma, o Engiria implementa o programa a ser povo russequia. Liderança, se nós temos que combater o lucrar à corrupção, colusão no nepotismo, onde alcança o desenvolvimento e o setor de educação, saúde no plano de desenvolvimento, o ciracelo. Nuno Moraes, Matias L. RTTL. A tureta, informação, factuais, não atuais. Se você quiser, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social ciracelo.